Let's Play Until Down Let's Play Until Down Então, gerador ligado Com muita calma Cazam! The gates shall open Pretty good, right? Yeah, totally Now this is awesome Oh yeah Eu trouxe o risco. Você ainda está psico? Você ainda não parece psico. Eu estou muito psico agora. É como uma pequena aventura. Uma sexcapade. Bom, são quatro da matina. Eu estou aqui no escuro, trancado no quarto. Daquele jeito. ...porque Hannah e Beth. Eu pensei que eles se desceram. Bem, eles nunca fecham a investigação. Ok, agora estou pegando as caixas. Bom, vamos ser respeitosos. É, quem sabe, deixar o Mike menos pau no cu, né? Você ouviu isso? Eu ouvi... algo... sim. Caramba! Eu não acho que podemos chegar no cabine com um bloco de caminho assim. Oh, não tem jeito que eu vou voltar ao Lodge, a.k.a. Wax Museum, para beber chocolate com a Emily. Você sabe o que? Fala-se! Nós somos divertidos! Nós vamos encontrar outro caminho! Vamos ver como é que vai continuar isso aí. Onde diabos a gente está se metendo? Jess! F***! Ei, Jessica! Sim! Ei! Estou bem! F***, ela me assustou. Como você acha que eu senti? Ah... Você não pegou a cabeça ou alguma coisa? Assim como eu posso dizer, eu ainda tenho todas as sete minhas. Ah, sim. Você conseguiu sair? Eu... não sei. Eu não consigo ver nada aqui. Eu estou aqui. Heróico. Tudo bem, eu estou indo depois de você. Fique em cima. Eita, lasqueira! Ei, lindo! Quer me ajudar a mover essa coisa de cartão? Tudo bem. Me ajudar, me ajudar. Eu imaginei a gente gruntando juntos. Isso não é o que eu pensava. Joe, não era mais fácil empurrar o carrinho de volta e subir em cima dele e pá? Não, enfim. Não era mais excelente para sempre com o carrinho de carreira ou seis meses, ou oi! Quem disseelpunção? Por sua vez, você está bem? Oh, Deus, você está bem? Tanto. Sim, não, eu estou bem ai. Ha! Ok! Vem, vem, vem comigo, Joe! Embaça aí não! Ok! 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 Então... Ah... ... 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 Sério que eles vão voltar pra cabine, mano? Volta pra casa, irmão Bem, bem, quando o Joche disse cabine, eu me senti como Abe Lincoln Quando você vê a cama de Lincoln? Você planeja fazer um presidente de mim? Você vai fazer um passeio na Air Force 1? Tudo bem, tudo bem Oh, um telescópio! Vou olhar para as árvores, vou olhar para as flores, vou olhar para a cabine Um, uou Você está bem? Eu só vi alguém na cabine Ok Que porra foi essa? Não estou vendo ninguém na cabana, carai Ah Ok Bom Os status de romântico Com a Jessica estão Estourando aqui com o Mike Mas tudo bem E lá vamos nós pra cabana Tchau Isso realmente não parece uma boa ideia Oh filha da puta Filha da puta Caralho Esse me assustou vai Esses bichos no meio da selva Pelo amor de Deus Ah gente O jogo é da hora Mas Vocês precisam experimentar também Eu não queria estragar A graça de vocês Mas como eu falei O foco aqui é mais pra quem não tem um play Não tem condição de comprar um play Tá curioso pra conhecer o jogo Ah God damn it Josh Do you have at least cleared out the path Before sending us up here Really? What? I didn't figure you for the glass half empty type You got a better idea? Stand back Debbie Downer Oh boo Show off Hey Mike You got something on your face Boo Okay Okay That's how it's gonna be Jess? Jess? Nami! What? You wanna help me get this fire going? Uh well I was just getting into the bath Oh Oh do you need any help? With that? Hardly hard Come on Alright Josh Let's see if you know how to hook up the hot water And your big fancy lodge Encontro Josh Para perguntar sobre a água quente Que objetivo Meketreff? O que foi isso? Caramba Caramba Come on Come on I won't be a few blankets I won't be a few blankets I won't be a blanket for everyone I won't be a blanket for everyone Okay Well I'm pretty sure that somewhere in this crazy place we used to have a spirit board A what? Wow you have a spirit board? Yeah yeah they're fun right? Those things are a joke man Who do shit? No way bro I mean we used to do it all the time Me and Well Josh No hot water is kinda major oversight don't you think? Yeah Well yeah you just gotta fire up the boiler It's in the basement Alright you guys See if you can find the spirit board Chris Let's go find it It'll be like a scavenger hunt Um Okay Guess so Brad You're not gonna regret it You up for a ride alone? Hey You notice how I gave Chris and Ash a mission together? I was thinking they could use some alone time I was thinking They are very sweet together I wish they'd just freaking get on with it already I swear They just need Like Something to bond over You know Some sort of Traumatic event To send them into each other's arms I mean at this rate They'll be in the geriatric ward before Chris makes a move Okay Atualization do status You know Sam Yes Josh I just wanted to say What? It really means a lot to me that everyone came back this year And you know That You came Sam Josh We're here for you Really Whatever you need Whenever We're all gonna make it through this Together Um I want us to have a good time You know I don't trust you Josh I don't trust you Josh I really don't trust you I don't trust you I think I can handle a little old set of stairs Mm-hmm Sorry to drag you down into the bow Oh Just get me some hot water and I'll be super fine I mean I wouldn't want you coming down here on your own You know Well it's Definitely creepy down here Yep Not a place to be on your own Not a place to be on your own We'd spend the summer and we would have the best time The whole family was there Mom Dad My sisters It was Some serious competition out there on the big lawn I don't know Can't go back No reality Right Sam Anyway I'm supposed to be fixing this old guy right Aqui, pode você, pode você segurar isso? O que foi? O que foi? Só que eu posso ver o que eu estou fazendo. Oi, pode você manter a luz para que eu vejo, ok? Ok, primeiro a coisa, temos que aumentar a pressão de água antes de que o fogo se fechou. Parece meio complicado. Não, é bem simples. Ai ai, eu lembrei de um vídeo do Onest Trailers. Oh, você estava realmente me irritado. Oh meu Deus, não se move. O que? Não há algo atrás de você. Sim, certo. Josh, sério, onde está alguém atrás? Eu tenho você. Ok, ok, seu ponto. 30, amor. O que? Não, onde você conseguiu o primeiro ponto? Não começa a 30? Não, 15. Não, bem, nós temos um pincelho. Não, ok, você também ouve isso, certo? Josh. O que? O ritmo é, tipo, estranho, regular. Não, 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 não. Não tem nada regular sobre isso. Ok, ok. Preocupada. Heróica. Nós deveríamos verificar. Eu vou verificar. E aí? E aí, gente? Bom, e aí vai ficar pra próxima. Ok? Fica pro próximo vídeo. Gostou? Clica no like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Porque eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. Fica pro próximo vídeo. 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 O que é isso?